Salve pessoal, hoje eu vou comentar aqui nas pílulas vermelhas sobre uma questão, eu acho que vai ser um vídeo rápido até, uma questão relativamente simples, que é o seguinte, essa impressão de que existe um refluxo do wokeismo, ou seja, de certos elementos, de certos aspectos mais radicais, mais de vanguarda, mais avançados, das ideologias progressistas e liberal-libertárias, me refiro aí às suas dimensões como a da ideologia de gênero, do feminismo e por aí vai. A título de exemplo, o novo ministro da saúde do Reino Unido, o ministro da saúde do novo governo, do primeiro ministro Keir Starmer, que é do Partido Trabalhista, comentou que existe a intenção de tornar permanente a proibição dos bloqueadores de puberdade para crianças, né? A ministra da saúde do governo anterior havia banido, né, esse tipo de droga experimental, e parece que o novo ministro da saúde tem a intenção de tornar essa proibição permanente. Essa semana também saiu a notícia de que a Microsoft reduziu o departamento, né, dedicado ali à promoção da diversidade, da integração, né, da diversidade e por aí vai, alegando que ele não seria essencial para uma perspectiva empresarial, né? Notícias semelhantes, talvez seja possível encontrar em vários outros lugares, outras empresas, ou em alguns países em que governos, mesmo governos ultraprogressistas, parecem querer botar alguns freios nessa temática woke, né, especificamente questões aí envolvendo crianças trans, mas também a imposição, né, de cotas, de diversidade, etc. Aqui no Brasil não temos nada nesse sentido, porém, sim, o Lula volta e meia no discurso, por meio de palavras, faz algumas críticas a certas tendências ou certos elementos aí do woke. Aí vem a questão. Então, nessa movimentação da Microsoft, nessa movimentação do novo governo trabalhista no Reino Unido, trata-se efetivamente de uma mudança ideológica, ou seja, de um reconhecimento de erros, de uma transformação sincera por um entendimento adquirido de que essas coisas, esses elementos, essas forças, seriam maléficos em si, ou trata-se, na verdade, de um recuo estratégico. Pra gente refletir sobre esse assunto, a gente precisa recordar uma outra coisa, uma declaração dada pelo Francis Fukuyama, em 19... em 2022, né, alguns meses após o início da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, de que a ideia, né, o afã, o anseio por um governo mundial teria vindo cedo demais, que eles teriam ido com muita sede ao pote e que, na verdade, é bom, seria interessante, seria útil, necessário, nesse momento, promover o nacionalismo. Francis Fukuyama, que escreveu O Fim da História e o Último Homem, nos anos 90, um artigo que virou um livro, ele é um dos maiores entusiastas da ideia de um Estado-mercado planetário com a extinção das fronteiras, a nomadização de todos os povos, o desenraizamento de todas as culturas e por aí vai. Esse cara estava, em 2022, defendendo a necessidade e utilidade do nacionalismo, ok? O pessoal que pensa em termos binários não consegue equacionar essas coisas, né? Por exemplo, na questão do ouquismo, a análise das pessoas superficiais, dos oportunistas ou dos estúpidos vai ser de que, ah, está tudo bem agora. Podemos, né, apoiar o, no caso, o Partido Trabalhista ou os socialdemocratas alemães ou o Macron, né, ou a esquerda francesa ou quem quer, ou o PSOL, se isso em algum momento, né, vier aí para o PSOL. Podemos apoiar, né, eles estão, eles caíram na razão, eles não estão mais cortando o piu-piu de crianças com 12 anos, 13 anos, né? A mesma coisa. Podem achar ali que o Francis Fukuyama é um dos nossos porque ele falou a palavra mágica nacionalismo e nacionalismo é bom, né? É bom, é sempre bom. É ótimo, é excelente. Vamos lá. É possível também, né, que a pessoa acredite nessas coisas por ingenuidade, né, por inocência. A pessoa pode ser inocente e acreditar em tudo prima face, né? Por que que... Vamos começar até reversamente. Por que que o Francis Fukuyama está defendendo hoje o nacionalismo sendo que ele é um cara que é a favor do fim das fronteiras e a favor da construção de um Estado-mercado do Estado Mundial? Por que que o Francis Fukuyama defende o nacionalismo? É muito simples. A análise que ele faz é uma análise tática. Por conta de uma avaliação de uma situação conjuntural dos anos 90 em que de fato em que de fato todas as forças fascistas e comunistas haviam sido ou destruídas ou recuado inclusive se submetendo à lógica do capitalismo neoliberal o cara via ou melhor diante de si diante do ocidente atlantista diante da ordem hegemônica unipolar ele não via obstáculos e não via rivais. Portanto ele dizia que imediatamente se começaria e se deveria começar uma caminhada na direção da construção de uma aldeia global de um Estado-mercado planetário. O Fukuyama ele não mudou de ideologia ok? O que acontece é que ele encontrou alguns obstáculos que ele acredita que podem ser superados através da instrumentalização do nacionalismo. Aí é que a gente vê que o Dugin está certo e ele é de fato um dos maiores intelectuais do mundo contemporâneo porque o Dugin sempre apontou que o nacionalismo não era essa coisa linda, maravilhosa, cheirosa, arco-íris e por aí vai e que existe sim uma dimensão que pode ser problemática no nacionalismo pelo menos se nós entendermos o nacionalismo a luz ali da revolução francesa a luz do nacionalismo jacobino à luz da ideia do Estado-nação como o sujeito da política pelo seguinte o nacionalismo em sua raiz iluminista jacobina é uma força política ideológica de desenraizamento e nivelação o nacionalismo quando ele surge ele é o primeiro promotor de um reset a França antes dos jacobinos ela era ali um reino né que era constituído por uma pluralidade de comunidades né de grupos étnicos muitas regiões da França tinham seus próprios dialetos você tinha ali os estamentos as guildas os direitos da igreja e por aí vai quando os jacobinos chegam ao poder eles acabam com tudo isso né eles proíbem todos os dialetos né todas as os todas as variações do francês que não se adequavam ao francês parisiense eles proíbem ah bem eles basicamente banem a igreja né num primeiro momento eles extinguem as guildas todas as ordens todos os estamentos ahm eles suprimem as festividades regionais eles suprimem eles nivelam tudo eles visam ali padronizar o povo francês como sendo uma única coisa abstrata né é individualista que não tem família não tem clã não tem corporação não tem etnia não tem região não pertence a nenhuma comunidade por aí vai essa é a função histórica desempenhada pelo nacionalismo na França e tal como foi na França foi também em muitos outros lugares na medida em que esse nacionalismo jacobino vai se espalhando pela Europa ele empreende risete né ele faz ali uma tábula rasa dos reinos e dos impérios ele cria cisões ele cria inimizades e ódios raciais onde não existiam antes ele cria ele cria ali fenômenos de uma xenofobia séria né como por exemplo no império austro-húngaro império austro-húngaro reunia ali uma pluralidade de não apenas etnias mas realmente de povos sob uma mesma tutela imperial e por séculos viveram sem nenhum conflito interno né então vejam só em alguma medida e aí eu não tô dizendo que todo patriotismo é assim que todo nacionalismo é assim mas que essa é uma das maneiras pelas quais o nacionalismo pode ser usado o nacionalismo pode ser usado se ele for pensado a maneira jacobina como sendo uma espécie de mecanismo de reset tá de reset cultural de reset étnico de reset linguístico de reset religioso etc fizeram isso na Alemanha né fizeram isso os esse é o projeto por exemplo dos neonazistas russos né os poucos que ainda existem né ou de certos setores do nacionalismo russo esse é o projeto é um projeto inclusive separatista tá se você tem aí esse tipo de mentalidade jacobina em relação ao nacionalismo você não tem como tolerar a diversidade a diversidade sempre representa um problema então ou você tem que forçar a homogeneidade ou você tem que expulsar né os elementos da nação que não correspondem é a ideia de homogeneidade que se tem ou então você corta a região em que as pessoas erradas são maioria não por acaso existem nacionalistas brasileiros de direita e de esquerda que são praticamente separatistas né ou são é ultra nordestinos e odeiam né o sul e o sudeste do Brasil ou são ultra sulistas e odeiam o nordeste e o norte do Brasil esse tipo de coisa existe é uma das possíveis expressões do nacionalismo jacobino tá é aí que a gente vê porque que o Fukuyama defende o nacionalismo inclusive existe um vídeo recente do Yuval Harari o cara mais transumanista e globalista da atualidade em que ele também defende uma uma certa forma de patriotismo ou nacionalismo o Harari ele ele veio a público eu acho que essa semana ou semana retrasada é o mesmo vídeo em que ele fala sobre sobre não gostar do Trump nesse mesmo vídeo ele também defende o nacionalismo o pessoal que é inocente cai igual o patinho nisso daí vai achar que agora tá tudo bem vencemos vencemos o debate a luta ideológica está ganha etc porque o Fukuyama defende o nacionalismo o Harari defende o nacionalismo e nacionalismo é bom né depende qual o nacionalismo de quem segundo qual autor segundo qual linha segundo qual teoria existem 100 nacionalismos 500 eu não tô aqui fazendo divergência de diferenciação entre nacionalismo do primeiro mundo e do terceiro mundo porque eu acho essa uma uma distinção artificial então quando o Brasil virar um país de primeiro mundo a gente não pode mais ser nacionalista não entendi tá então não não eu não consigo realmente eu não consigo captar essa lógica tá mas veja pelo mesmo motivo que o Fukuyama defende o nacionalismo o Harari também defende o nacionalismo ora peguemos a China a solução para derrotar a China enfraquecer a China destruir a China pode muito bem passar pelo nacionalismo né tanto no sentido de uma exacerbação de um nacionalismo chinês Han cêntrico que aí retome iniciativas típicas da revolução cultural de destruir a identidade tibetana de destruir a identidade uigur de destruir a identidade manchu cantonesa e por aí vai o que por sua vez tirando o fato de que você gera identidades artificiais e portanto pessoas artificiais né você gera modalidades de existência que são ali mais compatíveis com as ideias liberais né nenhum desenraizamento é neutro o desenraizamento sempre cria um tipo humano mais compatível com o liberalismo então tirando o fato de que você em si já gera um ser humano com tendências mais liberais mesmo que você vá ali imponha um novo nacionalismo né e por aí vai você também tem o fato de que isso gera um rebote uma reação a partir de outros nacionalismos intransigentes esses de ordem né mais local mais étnica né ou de etnias minoritárias o que gera um conflito né um conflito que pode descambar para uma guerra civil vejam só o Fukuyama no momento em que ele falava sobre a defesa do nacionalismo a importância do nacionalismo ele estava ali aludindo indiretamente ao fato de que o ocidente deveria ter se esforçado mais para na Ucrânia eliminar a identidade novo-russa né a identidade dos habitantes do leste da Ucrânia não não necessariamente por meio de proibições mas por meio ali de uma política mesmo de desenraizamento né tanto políticas demográficas de incentivo por exemplo a migração de pessoas de outras partes da Ucrânia para lá e de migração de pessoas dessa parte para outras regiões como também políticas de desincentivo a fala russa ou incentivo a fala ucraniana né sem querer proibir ou obrigar porque isso sempre é muito drástico que gera rebote gera reação enfim né também políticas né de guerra religiosa no sentido indireto né de você ir aos poucos substituindo a igreja ortodoxa russa por uma igreja ucraniana e por aí vai então era nessa direção que o Fukuyama estava apontando e é nessa direção possivelmente que muitas iniciativas apoiadas pelo George Soros vão caminhar tá vai haver uma atenção maior em certos países com a finalidade de em nome do nacionalismo retomar o projeto jacobino de construção de um novo homem cidadão universal abstrato e por aí vai que vai ser nacionalista do país X porque tem ali no passaporte dele que ele é do país X mas que vai ser igual a todos os outros cidadãos nacionalistas de todos os outros países ok isso significa que a declaração do Fukuyama e do Harari apontam para um recuo estratégico eles redescobriram o nacionalismo em sua dimensão jacobina como um instrumento do globalismo é um recuo estratégico portanto na minha opinião eu acho que a gente pode dizer a mesma coisa do porquê que certas empresas grandes e certos governos progressistas e globalistas e liberais estão voltando atrás em algumas pequenas pautas do oukismo trata-se de recuos estratégicos mas recuos estratégicos por quê e para qual finalidade bem o motivo ou pelo menos um dos motivos principais é que essas forças esses personagens perceberam que a defesa intransigente do uoquismo radical em relação a tudo e todas as pautas né leva a possíveis revoltas populares que se expressam em resultados eleitorais sim o eleitorado muitas vezes vai votar em um candidato e não em um outro porque um é contra crianças trans né é contra o reconhecimento ou a promoção dessa ideia aí de crianças trans e o outro é 100% favorável é a favor de tirar a guarda de pais que se oponham a transição de gênero dos seus filhos né então as pessoas vão votar nesse candidato e não naquele ok isso tem tido repercussões eleitorais então esse é um dos motivos principais mas o propósito na medida em que isso é um recuo estratégico e não uma transformação ideológica é aproveitar os próximos anos para um trabalho de reset intelectual psicológico cultural para que as pessoas aceitem inclusive os projetos e pautas mais radicais do ouquismo para aí sim finalmente você transformar isso em lei você passar isso para a imposição a realidade é que eles reconhecem que eles avançaram rápido demais com afã demais na direção dessas pautas e eles agora acreditam que primeiro você tem que ir fazendo com que as pessoas se acostumem com pauta por pauta antes antes de você passar para a próxima você tem que colocar a pauta normalizar a pauta você instrumentaliza os meios de comunicação bota em tudo que é filme bota em tudo que é série bota em tudo que é novela cria artistas artificiais sem nenhum talento mas que existem para fins de representatividade você exalta bota todas as rádios para tocar aquele artista minoritário você vai criando situações e personagens e heróis que vão aos poucos quebrando a resistência da população aí quando a maioria já apoia aquilo ou já não se opõe mais aquilo então você pode por exemplo transformar em lei você pode transformar em algo obrigatório é isso que está acontecendo nesse sentido não se deve não se pode recuar na guerra cultural no que concerne o combate ao liberalismo progressista porque tudo isso que nós estamos vendo um não passa da expressão da consequência de princípios filosóficos e ideológicos liberais que estão já nos pais do liberalismo seja Kant Mill Descartes Bentham ou quem quer que seja Smith em segundo lugar todas essas pautas que estão sendo temporariamente recuadas retornarão em um momento que essas forças consideram mais propício eles querem agora promover essas pautas de uma maneira invisível sem o elemento mais grosseiro e radical e extremista eles vão querer transferir isso da legislação transferir isso do estado para ONGs ONGs de conscientização ONGs de apoio escolar ou de construção de currículo escolar e por aí vai eles vão levar isso para o youtube para as séries para os filmes e por aí vai e aí eles vão testando a opinião pública até que daqui a 5 anos 10 anos eles voltam com essa pauta com tanto radicalismo quanto antes mas talvez em 10 anos de propaganda continuada de indústria cultural trabalhando sem parar com essa finalidade talvez a resistência popular esteja mais fraca porque as pessoas tendem a se acomodar e se acostumar com o status quo ok é por isso que na contramão esses recuos estratégicos do inimigo nós devemos responder com avanço o inimigo recua nós avançamos a lição é das táticas de guerrilha de Mao Tse Tung o inimigo recua nós avançamos certo a gente não pode se satisfazer com o recuos estratégicos proibiu bloqueador de puberdade em criança ai que maravilha ai acabou o ouquismo morreu o ouquismo vamos agora parar de falar nisso não temos que ver ok agora nós queremos mais tá retiraram os bloqueadores de puberdade de crianças agora agora temos que discutir outras coisas o que mais está acontecendo que não deveria acontecer talvez a presença desse tipo de conteúdo em material didático infantil então é isso que nós vamos enfatizar é isso que nós vamos tornar uma questão absoluta ok transformar isso em uma questão absoluta e em material de propaganda eu digo isso porque apesar desses recuos estratégicos não estarem acontecendo no Brasil o pessoal tem que estar informado sobre as tendências que estão acontecendo ao redor do mundo para que quando isso aconteça no Brasil as pessoas aqui no Brasil saibam reagir da maneira correta saibam qual que é a estratégia que nós devemos assumir para garantir uma vitória não temporária mas uma vitória absoluta final e definitiva né ou seja aí o triunfo mesmo absoluto né que só se pode encontrar na derrota absoluta do campo adversário então é isso pessoal não se enganem com recuos estratégicos do inimigo ou com o fato do inimigo estar tentando cooptar determinados elementos do nosso campo determinados discursos pautas eslogans do nosso campo nós temos que cerrar as fileiras e continuar travando uma guerra total nesse campo cultural contra o inimigo absoluto que é sim o inimigo da humanidade me refiro aí aos globalistas ao ideário liberal libertário transumanista progressista cosmopolita etc é isso aí pessoal até a próxima tchau tchau